E olha, atenção, hein? Vem comigo aqui, que eu conversei com a dupla que canta uma música que inspira a chegada do dia mais esperado da semana, a famosa sexta-feira. A dupla Lex e Ronaldo visitou o centro da cidade de São Paulo comigo e você vai ver agora como que foi essa festa direto da Praça do Povo, o Dançarino do Camargo. E a dupla Lex e Ronaldo, veja. E hoje eu estou aqui na região central de São Paulo para trazer uma novidade para você de casa. Vou conversar com uma dupla que faz muito sucesso. Tenho aqui a Lex e Ronaldo, como vai? Olha só, já estamos aqui com o violão na mão para fazer aquela festa, para fazer aquele som ao vivo aqui para essas pessoas que estão acompanhando diretamente aqui da região central de São Paulo. Região movimentada, você está vendo o grande número de pessoas aqui, né? Está lotado aqui, hein? Está lotado, cheio de gente. E aí, parceiro? Está bom, hein? Quando se trata de dupla sertaneja, muita gente não sabe definir quem é quem. Então eu vou apresentar para vocês. Esse aqui, ó, mais bombado aqui é o Alex. Esse aqui, ó, de barbinha é o Ronaldo. O Ronaldo, você começou fazendo a dupla, mas não logo de cara na carreira musical. Você também fez muito sucesso num famoso grupo sertanejo, que era o Bom de Sertanejo. Eu entrei no Bom de Sertanejo em 2005, né? Foi uma banda que me projetou para o Brasil inteiro. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. E logo em seguida, quando o contrato venceu, eu saí da banda e montei o projeto junto com o Alex. Graças a Deus estamos aí percorrendo esse Brasilzão aí. Muita gente viralizando na internet a música de vocês. Como que foi assim? Por quê? A música vocês fizeram em 2014, lançaram ela em 2014 e de repente foi esse sucesso todo nas redes sociais. Como que foi para vocês? Eu estava um dia em casa dormindo e recebi no WhatsApp de um amigo meu, ele mandou a música com um vídeo do menino árabe dançando, né? Fim de semana começou Rapaz, quando passou aí uns 15, 20 dias, onde a gente passava, o pessoal, olha esse vídeo aqui com a música de vocês. Aí de lá para cá foi vários, vários vídeos, né? Graças a Deus essa música tomou uma proporção muito grande em todo o Brasil. E além desses vídeos que viralizaram, também teve um apresentador famoso aí de jornal que também fez a dancinha, não foi? Quem é esse cara? Quem será, hein? Sexta-feira joga a boia, joga o chapéu também. E vamos lá! Rapaz, eu dei muita risada a primeira vez que eu ouvi o vídeo lá, rapaz. Eu não aguentei ver isso. Que legal. Aquele molejinho que ele faz aqui na... Daqui a pouco eu vou fazer. A gente quer ver isso hoje, hein? Vão ver pessoalmente, aliás, você de casa também vai ver, porque daqui a pouquinho eles vão cantar para a gente. Vão fazer um show aqui para as pessoas que estão passando e indo para o seu trabalho. Vão ter o privilégio de assistir um mini show aqui de vocês. Fiquei sabendo que você, quando estava na época até do bonde sertanejo, você fazia também uma paródia aí de um famoso cantor sertanejo. Quem era? Rapaz, era o Leonardo, né? A sacada do bonde na época era pegar as vozes dos cantores famosos, né? E gravar as músicas sertanejo em forronejo. Então aproveita que o Alex vai tocar e você vai fazer. Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Refrão, refrão Vai saudade diz pra ela Sim Vai saudade vê se troca A minha escolha é tão boa Além do Ronaldo fazer essa voz do Leonardo Fiquei sabendo que o Alex também imitava alguém Quem era? Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar As pessoas falam que eu tenho um timbre um pouquinho parecido com o timbre do Bruno É que eu vou fazer pra te esquecer Então vamos testar isso aí Porque as pessoas dizem Mas eu quero saber se é bom ou não é Se é parecido ou não é Se é de casa pode opinar Vamos lá, veja Tem que ser ao vivão, rapaz Ao vivo Vida vazia Saudade sua Dia nublado Lento ou gelado Noite sem lua Noite sem sono No abandono Eu não aguento Mais ou menos isso aí Mais ou menos aso É parecido É parecido O povo aqui começou a olhar em volta Pra querer saber se era o Bruno Marrone que tava aqui cantando Já teve alguma fã que se escondeu dentro da van Sei lá Sei lá Foi atrás de vocês Como que foi? Rapaz, teve uma vez que ela roubou minha cueca dentro da van Foi Porque eu levei minha roupa pra trocar Então a gente tava muito atrasado já Então a gente tava muito atrasado já Aí eu disse Eu ia ir pra tomar uma água Quando eu voltei que deixei a roupa em cima Tava cueca, meia Tinha levado tudo E quando fui ver ela tava lá com a cueca na mão Um momento na nossa carreira que eu jamais vou esquecer Que a gente jamais vai esquecer Acho que foi quando o Alexandre Pires Ele entrou nas nossas vidas Ele mandou uma música pra gente Falou que compôs a música pensando no Alex e Ronaldo O povo aqui tá olhando Tô percebendo que o pessoal tá com uma certa curiosidade Quando vocês cantarem Sexta-feira, sua linda O pessoal aqui vai reconhecer Tenho certeza disso Comecem a tocar, daqui a pouquinho eu danço no meio Vai lá, vai lá Quero ver tudo dançando agora, vai, vai Fim de semana começou Vai, vai, vai Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Com o Dudu Camargo, hein Vem de mim Vem de mim Sexta-feira, sua linda Até que enfim A semana terminou Vem de mim Sexta-feira, sua linda Eu tô feliz Porque eu tô feliz Fim de semana começou Oh, oh 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 oh